Olá, galerinha! Tudo bem com vocês, meus amores? Tudo bem, famílias? Como vocês estão? A Prof. Fran está com muita saudade! Vocês viram que a Prof. Fran veio aqui novamente através dessa bonequinha linda, galerinha! Isto mesmo, para nós conversarmos um pouquinho. Como nós começamos sempre a nossa aula? Isto mesmo, orando, meus amores! Convidem a família, juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e vamos conversar com Jesus! Querido Pai, bondoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por tu sempre e cuidares de nós. Obrigada por todo o teu carinho e amor conosco, Senhor! Nos dê um lindo dia, Senhor, na tua bênção! Proteja todas as famílias da Tom e Jerry, Senhor! Amém! Agora sim, podemos dar início às nossas atividades no nosso livro didático, né, galerinha? Já peguem os livros, peguem os estojos e vamos para as nossas atividades! Dando início nas nossas atividades, galerinha, na página 174, que diz o seguinte, parlendas de rei. Vocês sabiam que existem várias parlendas sobre reis? Que legal! E nós já conhecemos uma, que nós escutamos lá na escola, vocês lembram? Chamada Rei Capitão. Vamos relembrar juntos! Rei Capitão, soldado ladrão, menina bonita do meu coração. Rei Capitão, soldado ladrão, menino bonito do meu coração. Agora nós vamos descobrir uma nova parlenda, galerinha, que diz o seguinte, o rei mandou me chamar para casar com sua filha. Só de dote ele me dava Europa, França e Bahia. Me lembrei do meu ranchinho, da roça do meu feijão. O rei mandou me chamar. Ó, seu rei, não quero não! E aí, meus amores, quais delas vocês mais gostaram? Ilustrem essas parlendas, façam um desenho sobre o que elas falam. E depois, pinte todas as palavras rei que aparecerem, combinado? Escolha um lápis de cor preferido de vocês e pintem a palavrinha rei. Já voltamos para a próxima página, galerinha! Começando as nossas atividades na página 175, galerinha. Vem comigo, olhem só! Como você já descobriu, as roupas mudam com o passar do tempo. Observe nestas obras de arte como algumas crianças se vestiam no tempo dos castelos dos reis e das rainhas. Olhem só! Observem essas obras de arte e essas roupas que eles usavam, que roupas diferentes, né, galerinha? Essas roupas são parecidas com as que vocês usam, galerinha? Ah, alguém me falou aí que não, que não são parecidas. E você tem uma peça parecida com alguma dessas roupas das obras de arte? Também não, galerinha! Pois é! Porque nós vamos nos adaptando e evoluindo no tempo, galerinha! As roupas que nós usamos agora são roupas diferentes, são roupas atuais, não é mesmo? Façam essa conversa aí, família! Peçam para a família conversar com vocês sobre isso! E já voltamos para a próxima página! Galerinha, vocês sabiam que as roupas têm tamanhos diferentes? Ah, isso mesmo, galerinha! Cada roupa tem o seu tamanho! Olhem só essa roupa linda que eu tenho! Um colete uniforme da nossa escola Tom Higiene! Também temos essa camiseta de banda comprida, olhem só que linda! Da nossa escola Tom Higiene! Vocês sabiam que elas são de tamanhos diferentes? Olhem só o tamanho dessa roupa! Tamanho 6! Também temos essa roupa no tamanho 4! As roupas são de tamanhos diferentes para vestir todas as pessoas, desde as maiores até as menores, não é mesmo? Porque todos nós somos diferentes! Nenhuma das pessoas são iguais, né, galerinha? Vindo para a nossa página no livro que fala sobre isso, olhem só os números dessas etiquetas! 3, 2, 2, esse aqui qual que é? 4, 6, 8! Prestem bem atenção nesses números! Vocês deverão fazer uma marca na etiqueta que tem um número maior! Qual desses números é um número maior? Depois, vocês deverão copiar aqui o número da etiqueta menor! Fiquem bem atentos a essas etiquetas, galerinhas! E que tamanho de roupa você usa? Vocês vão precisar do auxílio da família para descobrir o tamanho de roupa que vocês usam, tá bom? Aqui embaixo, nós temos algumas instruções que geralmente vêm nas etiquetas, nas roupas, olhem só! Lavar a mão, que significa que a gente não pode colocar na máquina, né? Tem que só lavar na mão! Temos também a lavagem normal na máquina! Essa sim, nós podemos colocar a roupinha para lavar lá na máquina! Tem a opção de não lavar! Vocês sabiam que existem algumas roupas que não tem como a gente lavar? É verdade! Tem também passar a ferro normalmente! Nessa roupa, nós podemos utilizar o ferro de passar! E não passar! Nessa roupa, não podemos utilizar o ferro de passar! Essas são algumas instruções que vêm junto na etiqueta, juntamente com o tamanho, galerinha! Que legal, né? Que descoberta incrível que nós fizemos agora, né? Vamos para a nossa próxima página? Já volto! Na página 177, galerinha, nós temos o jogo do varal! Olhem só que divertido! Mais um jogo para nós brincarmos! Nós vamos fazer uma adaptação dessa página, tá bom? Então, prestem bem atenção no que vocês deverão fazer! Olhem só! Lá no material de apoio, terá um dado! Vocês deverão destacar ele e montar, combinado? Também terão algumas peças de roupas, galerinha! E agora, o que vocês irão fazer? Depois de destacar o dado e montá-lo e destacar as peças de roupa, vocês irão jogar o dado e ver qual a instrução que vai cair! Se cair na cor vermelha, qual a roupa que vocês devem utilizar? A roupa vermelha! Vocês irão pegar a roupa vermelha e colocar no nosso varal aqui no livro, galerinha! Mas e se cair na cor amarela? Vocês irão pegar uma roupa amarela e também colocar no nosso varal! E assim sucessivamente! Se cair na carinha triste, aí vocês não colocam nem uma roupa! Mas e se cair na que tem um pontinho? Olha só! Uma quantidade! Vocês irão colar uma roupa no nosso varal! Se cair no que tem duas quantidades, duas roupas! Viram só? E o nosso varal aqui no livro, olhem só! Ele vai ficar cheio de roupas, completando uma sequência da mesma! Tá bom, meus amores? Se divirtam muito com esse jogo do varal, que eu tenho certeza que vai ser muito divertido! Não esqueçam de tirar fotos e mandar para a tia Karina! Assim a Profifran pode estar acompanhando o desenvolvimento das atividades de vocês! Combinado? E gostaram? Onde a Profifran veio hoje? Um lugar especial aqui na nossa escola! Fazer essa aula linda, nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós! Que delícia, né, galerinha? Beijinhos! Fiquem com Deus! Um bom final de semana! Tchau! 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 Tchau!